§ 1o Das despesas correntes. Subseção única das transferências correntes. § 1o Das subvenções sociais. Art. 16. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais à assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado, com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Art. 17. Somente a instituição, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções. Inciso II. Das subvenções econômicas. Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenção econômica expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal. Parágrafo único. Consideram-se igualmente como subvenções econômicas, a as dotações destinadas a cobrir diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios e outros materiais. b As dotações destinadas ao pagamento de modificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Art. 19. A lei do orçamento não consignará ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei. Art. 20. Seção II Das despesas de capital. Subseção I dos investimentos. Art. 20. Os investimentos serão discriminados na lei do orçamento, segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Art. 20. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho, que por sua natureza não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Art. 21. A lei do orçamento não consignará auxílio para investimentos que devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos. Art. 21. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital, à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. TÍTULO II Da Proposta Orçamentária CAPÍTULO I Conteúdo e Forma da Proposta Orçamentária Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas leis orgânicas dos Municípios, compor-se-á 1. Mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação econômica financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica financeira do Governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. II Projeto de Lei de Orçamento III Tabelas Explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas e para fins de comparação. A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores, aquela em que se elaborou a proposta. B a receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta. C a receita prevista para o exercício a que se refere à proposta. D a despesa realizada no exercício imediatamente anterior. E a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta. F a despesa prevista para o exercício a que se refere à proposta. IV Especificação dos Programas Especiais de Trabalho, custeado por dotações globais em termos de metas vistas, visadas, decompostas ou estimativa do custo das obras, ou realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa. Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. CAPÍTULO II CAPÍTULO II DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SEÇÃO I DAS PREVISÕES PLURINAIS Art. 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescendo-lhe as previsões de um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Art. 24. O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá I As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais, aprovados em lei e destinado a atender às regiões ou a setores da administração ou da economia. Art. 25. As despesas à conta de fundos comerciais e, como couber, as receitas que os constituam. Art. 25. Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no título desta Lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. Art. 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa. Art. 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual, atualizado dos investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e aplicação do capital. Seção II. Das previsões anuais. Art. 27. As propostas parciais de orçamento guardarão a estrita conformidade com a política econômica financeira, o programa anual de trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Art. 28. As propostas parciais das unidades administrativas, organizadas em formulário próprio, serão acompanhadas de . Art. 29. Tabelas explicativas da despesa, sobre forma estabelecida, no art. 22, inciso III, letras D e EF. Art. 29. Justificação permanenizada de cada dotação solicitada, com indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela se destina. Art. 29. Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais de receita arrecadada, segundo as rúbricas, para servirem de base e estimativa da receita na proposta orçamentária. Parágrafo único. Quando houver órgão central de orçamento, essas demonstrações seriam remetidas mensalmente. Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Art. 31. As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita estimada e as novas circunstâncias. TÍTULO III DA ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO Art. 32. Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas leis orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a A alterar a dotação solicitada para a despesa de custeio, salvo quando provada nesse ponto a inexatidão da proposta. B conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. C conceder dotação para a instalação ou funcionamento do serviço que não esteja anteriormente criado. D conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. TÍTULO IV DO EXERCÍCIO FINANCEIRO Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro. I. As receitas nele arrecadadas. II. As despesas nele legalmente empenhadas. Art. 36. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único. Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência de crédito. Art. 37. As despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta da dotação específica consignada no orçamento discriminada por elementos obedecidas sempre que possível à ordem cronológica. 50 fronte детей só... 50 people away... 50 lefty... 53 right... Obrigado.